Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fortnite Eu sou o Sharshok e o vídeo de hoje é o novo item Ataque Aéreo Se você gostar, não esqueça de nos apoiar com a tag Shok na loja de itens Sem mais delongas, bora pro vídeo! Vamo lá galera, estamos aqui pra mais um vídeo e hoje é um dia muito diferente neste canal, velho Hoje é um dia icônico, icônico, por quê? Porque estamos com o Cleberson e se você não se inscreveu ainda no canal de Clebito Ele está sendo o maior sucesso do Brasil em visualizações e inscritos Considerando que ele postou dois vídeos, né Clebito? E gameplay de qualidade avançada Mano, você vai rachar o bico, então vai lá, procura Clebito lá, se inscreve, ajuda o menino E tá quase pegando aí seus primeiros 100 inscritos e vamo E aí, a gente tá caindo aqui em busca de um item novo, como você viu aí no título, eu não sei qual vai ser o nome do título Mas tem um tal de um item lendário, consumível Você acha que ele tem uma carga consumível, ou seja, sofrimento fachado? Vamo tentar né Clebito? Pode carregar até dois Ah é, isso aí E o que ele faz? Você deve estar se perguntando aí, né? Você menino que tá em casa de férias, ai que maravilha, tá de férias Não chegou nem na metade das férias ainda Ufa, que sorte Então, você cara É, ah não, o item Pô, achei velho, what? Achou o item? Aham What, 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 what? Deixa eu ver ele Aqui embaixo, aqui embaixo Cadê Clebinho? Ali, 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 ó, nem peguei, tá ali, ó Ataque aéreo Bom, você joga ele no lugar E aí, do lado do céu, cai uns míssil Dá 70 de dano na pessoa 200 de dano É... Nas estruturas Ih, Clebinho Já quer usar já, Clebinho? Nesse patetão aí Fica com ele, hein Que pressão, cara, eu ia ficar com ele Eu não tenho arma praticamente Só tenho uma pistola, velho Tomou 17 Lá de cima tomou 35 Tomou 20 Mano, taca a granada aí Pra nós ir pra perto Bora, peraí Não, 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 não Vamos de boa, vamos de boa Olha, ele tá lá na fogueira Ele tá lá na fogueira Será que eu tenho que tacar a granada? É que eu queria ver direitinho O item novo aí? É Vai É Tomou 31 Vou tacar pra nós ver Tá bom Olha pro alto Nossa What the fuck Mano, que isso, velho Pegou algum hit no cara? Acho que não, velho Não sei Acho que ele desceu Eu não sei se é o Tomou muito Morreu, morreu, morreu Morreu Não sei onde tá o outro Ali Ali embaixo Tá aqui embaixo Tá Boa Boa Ah, ele tinha um item Eu tinha outro item Mano, eu preciso me curar, velho É recompensa por ter usado, velho Nossa, velho O cara morreu Sim, o item, velho Toma, Clebinho Quer usar esse você? Não, não, não Tá gravando a sua tela Eu usei Tá bom Você não tava gravando a sua tela, Clebinho Seu louco Opa Tô sim, tô sim, pessoal O cara nem tava, velho Bora Clebinho Tá guardado esse aqui Esse aqui eu vou guardar pra nós, Clebinho Bora De arma nova, velho A galera nem sonha a sofrência que é, mano Vai tentar Tentando achar o item desde madrugada que ele lançou, velho Nossa, tem outro item Eu não acredito Meu Deus, velho What the fuck, Clebinho Esse aqui é seu Pega aí Na verdade eu tô com um slot, né É, eu tô com um slot Eu agrupei Eu agrupei Nossa, eu não acredito Três itens novos Esse jogo vai ficar na história, velho Eu falei que seria diferente, velho Ó, tem mini aqui, mano Ah, eu vou levar, vou levar Vai ter um também Eliminação de cima Nem tem descrição o item, meu Deus Tipo, você clica pra ver dano Eliminação de cima Cada míssil dá 70, será? Acho que sim E lança 20 mísseis É que parece que é bem difícil acertar Tipo, são mísseis meio aleatórios Ah, bem difícil Apareceu, cara Tem alguém vindo de carro Chegou ainda Tá, tô meio longe Mas tô indo Tá indo pra cratera Tá indo em você aí, Edu O de cima O de cima tá sem tiro Matei um O outro caiu, acho Caiu Tá aqui comigo Morreu Boa, cabrinho Nice Nice, boa, hein Ele tá atrás do carro ali, né Acho que ele desce Ah, tá ali Tomou 48 Tomou 262 na cara O outro eu não sei onde tá, velho Acho que ele desceu o cratera Mas provavelmente vai subir agora Acabou de tirar ele O cara vem logo Pegar o cartão Ó, tem um suco gloop aqui pra você Ó, meu Opa Eu ouvi algum Ah Ele atirou aquela Aquele negócio de explosivo Ah, achei, achei Mano, eu vou tacar o negócio nele pra ver Tá aqui Beleza, beleza Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tô vendo, tô vendo Caraca Mano Mas é mó loucura isso aí Tem que tacar bem nos caras mesmo, velho Tem que tá numa safe bem pequena Ah Tem dois, cuidado Tem um embaixo Tá Tá Morreu o outro Boa Boa Boa, velho Gastei mais uma, Clebinho É que é mó confuso de acertar isso, hein Falar pra você que não é fácil não, velho Acho que tem que sair fora, hein Tô ouvindo o passo Tem um cara aqui Tô indo Matei, matei Mas ele não morreu direto Tá Ó o gás Opa, achei o outro Parece ruim Ah, não dá pra testar nele Aqui tem árvore, tá ligado Vambora Vambora Tem jump Pior que tinha loot aqui, velho Deixa eu ver Não Vambora, Clebinho Mostra aí, hein Ah, eu pego Tem um cara vindo Vindo o cara de pad Tomou 28 no shield Tá sem shield Morreu Quase Ele tinha granada Boa Ele tinha Ó, duplo dele tá voando Onde eu tava, lá Tá onde? Vem pra lá, assim Peraí Tá no templo de tomate Tá, mano Peraí Segura aí que eu vou Dar uma curada aqui Ó, tem cara no ar Mano, eu vou no rifle, velho É 24 26 Não pega, né, cara Às vezes Às vezes pega todos Às vezes não pega Nessa distância aqui é meio... Mano, tá todo mundo pegando vento ali Não dá pra entender Tipo, não faz nem sentido, velho Esse cara pegar tanto vento Bom, a gente tem que ficar na parte mais alta aqui mesmo Vai cair um cara lá no peixe Caiu Acho que tem um cara de bola Atrás da gente Morreu Tomei trap Ah, não, não, não Peraí, peraí, peraí Tem que... Peraí Quebra aí só e desce Aqui, aqui Subiu, subiu Subiu, subiu Ah, velho O cara botou uma trap num teto, velho Meu Deus, cara Nem vi a trap Mano, que bug, velho Tipo Eu tava praticamente descendo do lado, velho Assim, olha como é incoerente Se fosse tomar as traps Eu teria tomado as duas, tá ligado E morrido Aí eu tomei uma trap Tipo, não faz nem sentido esse jogo Pois saiu Bom Tem uma escar de ouro aqui Pega aí Já tem Bom Temos nós e mais quatro, velho Vamos testar essa bagaça aí Eu quero matar o cara com isso, Clebinho Bora, que bora Você tem duas, né Pega os material ali É, tem duas Safo, né, material já Ó, tem cara vindo Opa Tá lá embaixo Tá usando um pad Tira na Tem dois lá, hein Cuidado Vou recarregar as armas Tem um pad Como pad Como assim Não, não Não tava voando A gente tem que ir Aceito tá vindo, hein Cuidado Cuidado Esses caras tão se matando lá Matei um Boa Mano, eu vou tacar um bagulho lá Vou tacar um bagulho lá Ah, eu acho que eu taquei lá embaixo Veio Dei 151 Não no, nesse aí Mano, eu taquei o outro Taquei o outro Ah, não Cara Isso aí, trolou É, eu taquei os dois bagulhos já Já é O cara tá voando o outro Vamos Tem um lá embaixo Tem um lá embaixo Também Ressando Esse guarda Ta quase morto Matou aí Matei aqui Matei Ah não Matou Não, então falta só aquele Jonas lá Ele ta praticamente morto Aonde? Vai morrer pra safe lá se bloquear Ta ali, ó Ah, ele ta ali buildando, né Dá um no scope nele Ai Nossa Tem que ter o no scope mais distante da minha vida Olha o no scope, hein Não vai morrer aí Ah, o cara morreu na tempestade Meu Deus do céu, Clebinho Meu Deus do céu Eu não consegui matar ninguém com esse item, Clebinho Tem a matar e eu matei o cara Ah, eu vi, velho GG, Clebinho Tamo junto Galera, a gente ia fazer um vídeo falando sobre como é um verdadeiro dia do item novo Mas sei lá, a gente pegou um milhão de itens novos Então hoje é um dia milagroso dos itens novos Tamo junto Galera, ó, muito obrigado por você ter assistido Se inscreva no canal do Clebinho Tá muito legal, você vai rachar o bico É só você pesquisar por Clebito E apoia a gente com a tag em choque E logo o Clebinho vai ter também a tag dele Pra ele ganhar milho Então se você quiser Você pode apoiar ele Tá bom? Tchau pra você É nóis Tchau